Olá gente, um dos momentos que eu mais amo aqui em Israel. Nós tínhamos a bandeira do Brasil com a bandeira de Israel. Nosso grupo tá aqui, ó, louvando a Deus. Estou aqui com a bandeira de Israel junto com a bandeira do Brasil. Olha aqui. Estamos aqui no Mar da Galileia. Acabamos de fazer o nosso culto aqui. Foi lindo demais. Louvamos a Deus e agora o nosso grupo tá aqui, ó, tirando fotos. Olha só, gente, o Lago de Genezaré. Eu amo esse lugar. 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 Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva Renova! Viva!